Gato pode comer carambola? Gato pode comer carambola? Não. Essa é uma fruta que não é indicada nem para cães, nem para gatos e nem para nós humanos. Você sabe por quê? É uma das frutas mais ricas em ácido oxálico, que pode provocar o aparecimento de cálculos urinários, além de causar danos renais irreversíveis. Pode notar que nem passarinho se interessa pela carambola. Ela só serve mesmo para decoração, já que é uma fruta com formato de estrela. Então lembre-se, a carambola é uma das frutas tóxicas para cães e gatos e não deve ser compartilhada. Essa dica foi útil para você, então se inscreve aqui no nosso canal. E já deixa o gostei nesse vídeo para ajudá-la a chegar a mais pessoas. E já deixa o gostei no nosso canal.